Galera, acabei de chegar aqui na feira da cidade do Estrela de Alagoas E só lembrando pra vocês que a feira aqui acontece o dia de sábado Deixar o convite pra todos vocês que hoje não estão presentes Comparecer aqui na feira, beleza? A feira aqui é top, viu? Muito boa aqui a feira É só trazer dinheiro que leva de caminhão cheio Beleza? Fala chefe, tudo bom? Esse é o homem que conserta a roda aqui, ó É isso aí, é verdade Conserta a roda e deixa só no grau Deixa na medida Já tá se concentrando aqui alguma hoje? Vou colocar o selote dessa aqui Ah, colocar o selote? Ele tá estragado, né? Ah, é mesmo, hein? Ah, pra falar um selote, quanta conta? Aí fica bagaçando o solfim do carro, né? Ah, é mesmo, hein? E esse aqui tá um perigo, que o ferro... Que o ferro tá até pra cima já Esse aqui tá um perigo, ó Tá um perigo também Eita, é mesmo, tem que trocar mesmo isso Quanta conta do selote desse aí? Quanta conta Desse não, é do outro, né? Não, do outro, melhor Isso aí já tá com problema, né? É isso aí, ó Olha, novinho original aí, ó Quarenta reais Tá certo Esse troca pneu, troca roda, conserta de tudo aí É, o homem conserta roda, pneu É ele mesmo, ó De roda Não, não Não troca dó, João Não, não, não Mas é o pneu da bicicleta, ó É isso aí, João, isso aí Rapaz, tem duas Duas banquinhas aqui O pessoal conserta aqui as bikes, aqui, ó Aqui você troca os pneus Várias peças que você tá precisando na sua bike, viu? Esse aqui também, a outra aqui, ó Esse é o homem que também conserta a roda aqui Eu não sei se ele tá aqui também hoje Ele tá pra aí guardado, escondido ali atrás Tá? Ele conserta só roda ou conserta também outras coisas também? Outra roda, pneu Pneu, né? Qualquer coisa ele conserta, né, não? Ele bota isso É, coloca... Deixa tudo no... Coloca a roda nova, a roda velha É, tudo ele agir Né? Bom dia, bom dia Então é sinal que o homem é médico meu, né? É, o homem é trabalhador É trabalhador Ele gosta de trabalhar no prato É, verdade, com certeza, né? Ele gosta de trabalhar no prato Esse aqui é meu amigo pra... Dedé Tá certo É o Dedé isso aqui também, né? É o Dedé Ó, ó Falou Ó o Dedé chegando aqui na filha também É de pôr meio dos índices, camarada aqui Rapaz, o Dedé hoje não ia consertar a roda do carro não, né? Não ia consertar a roda do carro É mesmo, né? Ó, o homem aqui tá consertando roda já E aí, meu campeão É, beleza Como é que tá? A gente tá na roda já Como é que tá a roda aí? A gente tá na roda Puxa quanto uma roda dessa completa? 75 75 E é barato aqui só, né? É Ah, o cara chega com uma roda velha aqui e sai com uma roda nova, né? O meu muito feixe ontem Oi? Comeu muito feixe ontem Ontem comi, e você? Eu comi pouquinho Pouquinho, né? Foi Tá certo Coco também não quis comer Também, né? Eu quis comer coco demais É E o outro mais com a cara de quenga da porra Esse é o meu resto aí É verdade Falou, campeão Muito obrigado pela atenção aí, viu? Valeu E pra um conceito de roda aí, ó Ele consegue... Ele concentra a roda e a... Ainda tem de concentrar e enche de ar, viu? É mais Com certeza, viu? Tá só o ouro Tá um buraquinho, viu? Cadê o homem que quer casar? Já foi embora? Cadê o rapaz? Ficou com medo, correu Tô só o mal dali, filho de Roselina ali, ó Se quer arrumar o namorado, ele vai lá na frente Lá na frente, né? Daqui a pouco eu vou encontrar ele Pedragem, caixinha, cartão de memória Controle de todos os tipos Eu tenho Ó, o homem vende mesmo, ó É só o ouro Essas caixinhas, tá de conta Essas caixinhas Tá de 50 De 50 De 100 Aí, ó De todos aí Pedra de gravadinho de 50 reais É verdade E essa lanterna? Máquinazinho de barbear A lanterna é 30 30 E é barato que só mesmo Carregador de 20 reais Nós temos aí, viu? Ó, e é só o ouro mesmo É o ouro Enchendo e derramando Enchendo e derramando É junto e misturado Então, junto e misturado A C.S.T.Link também tem Tem Beleza, valeu Boa sorte Beleza Lemando pra vocês que o O galego, aquele da banana É... O galego, ele faleceu, viu? E já tá quase... Tá quase com um mês já que ele faleceu Quase com um mês, né? O que ele galego da banana Que fazia muita resenha, faleceu Agora tem um rapaz aqui também Tá vendo banana também? A banda do rapaz aqui tá boa também Tudo bom, meu amigo? Tá de quanto aqui é a duza? Essa é de 4,5 De 4,5 4,5 4,5, olha aí Banana boa mesmo, essas aqui Valeu, muito obrigado Boa sorte aí Isso aí Vamos prosseguindo aqui Mostrar pra vocês O movimento da feira E principalmente É o preço, né? Olha, pessoal A melancia hoje tem de De 10, tem de 12 Agora a melancia aqui é top Uma coisa boa aqui, ó Só Só delícia aqui, ó Tem de 10 e tem de 12 A melancia Valeu, muito obrigado Boa sorte aí Isso aí E o movimento da feira Já tá assim, ó Olha o homem chegando aí E aí, já acabou de vender As suas frutas? A minha fruta tá lá em cima Tá lá em cima É Daqui a pouco eu vou chegar lá Depois não Beleza? Beleza Tá só ouro Tá só ouro Valeu Isso aí, vamos prosseguindo aqui, ó Aqui é só qualidade de coisa boa Aqui direto Pelo canal do Tinga Olha Tem macaxeira já limpinha aqui, ó Só ele vai chegar em casa Colocar na panela Ah, macaxeira do homem aqui, ó Campeão Macaxeira caiu 21 anos de garantia E tá de quanto aqui o quilo? Cinco mil reais Vinte mil Quanto? Cinco mil reais Cinco mil reais Cinco mil reais E a banana? Banana é cinco Banana é cinco Tá certo Essa também aqui é cinco? Essa é cinco A minha que é cinco Também é cinco Essa aqui é três por dez Essa aqui é três duas por dez? Ó, três duas por dez aqui, ó Três por dez Tá barato demais, ó Tá só ouro mesmo Valeu, muito obrigado Boa sorte aí Rapaz, quer dizer que o galego, ele Quer dizer que o galego, ele faleceu, não? Acho que já tá quase um mês, né? Não, foi semana passada Foi semana passada? Então faz uns quinze dias, né? Mais ou menos Fazia quinze dias É, isso aí Só lembro pra vocês que o galego Ele faleceu Beleza? É o galego que fazia muita resenha aqui na feira Só deixou só Deixou só saudade, viu? E essa daqui Essa aqui é a esposa do galego aqui, ó Aí, ela tá conversando com o pessoal aqui E aí? Aí eu vim aqui, eu me gostei Meus beijos pra você, rapaz E o galego só deixou só É a saudade aqui na feira, viu? É a lembrança, é? Rapaz É a lembrança O pessoal... Aqui na feira não, só Quando o pessoal falaram, eu nem acreditei, viu? Todo mundo... E o que? Agora o problema tem a ela É Sabia não tava aqui, sabe? Maldinho não acreditou aqui E o pessoal me perguntando Cadê o galego? Cadê o galego? Não Mas ele vinha muito tempo assim doente? Ou foi de repente? De repente, né? Foi de repente A gente acredita, ó É Muita gente lá, muita gente lá Ninguém acredita Mas eu... Todo mundo que eu vi a ele É aquele, aparentemente Quando eu brincar, me traçam lá Mas tá pra... Mas rapaz Pois É assim mesmo E o pessoal sempre me perguntando Cadê o galego? Cadê o galego? Cadê o galego? É, é... Vai na o que, né? É É A vida que continua, né? É É Vai na luta É isso aí A vida continua e vamos pra frente, né? Vamos pra frente É Falou, senhor Valeu, muito obrigado aí Landa aí pro pessoal Tá, eu Exatamente, eu vou falar pro pessoal Rapaz Só deixou só saudade aqui Aí Aí a feira agora ficou triste Não só a feira Mas tem lá onde a gente morou Também, né? O homem era... É É É, brincadeira dele Tem muita resenha Lá Lá mesmo Como ninguém acredita Não foi muito de repente Nem a gente de dentro de casa A gente acredita É Aí nos Nos vídeos Ficassem assim Cadê o galego? Mas é assim mesmo, né? Beleza, valeu Isso aí Vamos prosseguir aqui Mostrar pra vocês É O galego Rapaz, infelizmente, né? Faleceu Aí a pessoa Sente muito, né? Rapaz, olha Aqui tem bastante jaca hoje Aqui, ó Tem jaca hoje Fala campeão Tudo bom, rapaz? E essa jaca é dura ou é mole? Tudo mole Tudo mole Agora aí é qualidade Rapaz, é mesmo Eu tô comendo a casca aqui Porque eu nunca achei É mesmo Olha Oita, rapaz Custa quanto uma jaca dessa? R$ 10,00 eu não dava Quanto? Qualquer uma, R$ 10,00 Qualquer R$ 10,00 Qualquer uma é R$ 10,00? Qualquer uma é R$ 10,00 Olha É promoção É R$ 10,00 Qualquer uma jaca dessas aqui É R$ 10,00 É R$ 10,00, é R$ 10,00 É uma jaca mole Eita Barato demais, hein? É que eu procurei Uma jaca dessa por R$ 10,00 É Show, viu? Muito barato mesmo aqui Opa, rapaz Rapaz, e as boas dão na hoje? Tá de conta, meu? Vamos ver se é boa Vamos tirar a prova Aí tu vai abrir, é? Vamos tirar a prova se é boa Olha Olha a qualidade, viu? É boa demais, aí, ó Eita É papada mesmo, aí, ó Vamos aqui, vamos Vou mostrar mais de R$ 90,00 Aqui pra vocês saberem também Principalmente é o preço, né? Eu só gosto de todo mundo saber o preço Esse aqui é o homem que vende bastante Tempero aqui Esse é o homem do tempero aqui, ó E o ouro das horas? Só o ouro, né, não? Um dia de hora, sim Tá certo Esse pacote de cibola tá quanto? R$ 2,00 o pacotão Ih, é um pacotão grande, ó É um arroba É um arroba Um arroba por dois Só custa dois Só quem tem é o galego do tempero, viu? É o galego do tempero É isso aí, galego do tempero Tempero do bom, quem tem óleo Exatamente É isso aí Até quando também tem pra plantar e nascer É, então Isso aí Agora tá no tempo, viu? É, com certeza Isso aí Ah, as bananas aqui tem muito aqui, ó Olha a quantidade de banana que esse rapaz tem aqui Rapaz, hoje ele trouxe banana, viu? Eita Hoje ele trouxe banana aqui à vontade Hoje ele trouxe banana com foto, viu? Rapaz, tá de quanto aqui a dúzia dessas bananas? Ah, de real É um real? É, cada uma Ah, cada uma, né? Mas o preço da dúzia, tá? Três, quatro, cinco Como é que é? Quatro Quatro reais Três por dez Três por dez Três por dez Três duza custa dez É isso aí Quero dizer que o galego do nosso amigo se foi Rapaz, se foi Opa, tudo bom? É assim mesmo, é da vida Não é, rapaz? É Só deixou saudade aqui na feira Só saudade Opa, rapaz, é esse mesmo Vamos que vamos Eu vou pegar aqui o negócio Ó, o homem tá gritando aqui É um e cinquenta Agora eu vou É um e cinquenta É o coentro É um e cinquenta Hoje é a promoção O coentro é um e cinquenta, ó É de um e cinquenta, diga Ó, rapaz, tá vendo barato hoje assim, hein? É esse mesmo, é o queima Ó, é o queima Olha Coentro, ó, só do bom De um e cinquenta, ó É barato É uma tarefa É barato mesmo Verdinho que tá A cimula também é um e cinquenta? É um e cinquenta A cebola, a cimentinha Olha Até coentro também No cacho também tem, ó Tem, a cimentinha de coentro Cimentinha de quê? Do coentro Valeu, muito obrigado Boa sorte aí Bom trabalho aí Pra você também Isso aí, vamos prosseguindo aqui Estamos juntos e misturados Estamos juntos e misturados Ó, tem a Quitela também aqui Que vem de tomate, cebola Batatinha Cebola todo, ó, gente Olha, Quitela Ele tá falando Tá de coisa, Quitela O quino da cebola Que tá daqui Dá cem reais Agora a pessoa riu O que você falou, viu A cebola não tá A cebola A cebola não tá A cebola não tá podendo não, rapaz Ó, eu sou Elia aqui, rapaz Um abraço Isso aí, seu Elia Beleza Tá chovendo Valeu, seu Elia Su Elia, ó Esse aí, amor Eita Vamos que vamos Ó, tem outro Tem outro galega aqui também Que vende banana também, ó Tem outro galega Nós temos aqui na luta Tá de quanto aqui a dúzia dessa? Hoje tá quatro reais, tiga Quatro reais? É Pronto, quatro reais aqui Quatro reais, tiga A dúzia da banana Ô, tiga Opa Você sou do galeguinho? Eu sou, rapaz Tá uma pena, né Deixou só saudade aqui, né Só saudade, é isso aí Eita Mas é verdade Mas era um bom homem, viu Era mesmo isso É um bom homem É assim mesmo, né É assim mesmo E a luta continua É a vida da gente Beleza, valeu Tô junto, tiga Tava junto Fala, meu patrão Tudo bom, rapaz? E o preço hoje da cebola Tá de quanto? Cebola é sete, rapaz Cebola é sete, batatinha Seis Seis Tumas sete Aí, o homem vende baralho mesmo Vende no preço Valeu, muito Obrigado, boa Coisa boa Isso aí, ó Tem uma jaca também ali, ó Eita, rapaz Aqui tá só ouro aqui, ó Aqui tem banana Tem jaca Tem de tudo Tem de tudo Ó É só isso aqui Esse rapaz da banca aqui É filho do galego, viu Ó, o homem que tá vendendo banana aqui Esse é o filho do galego, viu Aquele galego que deixou só saudade aqui, ó É verdade Eita, rapaz, ó Fazer o que, né Rapaz E as bananas hoje da de quanto? Quatro e seis Certo, quatro e seis aqui as bananas Esse aqui é o filho do galego Esse aí, vamos prosseguindo aqui Mostrar pra vocês que só tem qualidade Tudo bom, rapaz? Tá só ouro aqui Ó, o homem da melancia Esse vem de melancia bonita aqui, ó Tá de quanto hoje aqui? É, de lá é dez Tá de quanto aqui hoje a melancia? Aí é quinze reais Quinze Tem de pedir o pida Isso Tem mais barato aí, ó Melancia de quinze reais Tem mais barato também Obrigado, Moreno Obrigado E essas aqui tá de quanto? Seis Seis reais, ó E a outra maior ali é dez, ó Tem de seis e dez Ó, só qualidade aí Vamos ver comprar melancia aí, ó Tá certo Isso é topado mesmo aí, ó Olha a qualidade da melancia Essa é bonita demais, rapaz A UV-10 A UV-10 e o inhame? Seis Seis, ó Seis reais e um quilo no inhame Aqui na cidade do Estrela de Alagoas Na Feira Lívia E continue tacando o dedo Não vai cair pra foto ali Seu maior canal do Tinga Te viu que é só ura aí, ó Já tem bastante jaca por aqui Ó o movimento aqui da feira Como é que é O movimento ainda tá pouco Vai crescendo Mas daqui a pouco Tem mais gente também, ó Aqui o rapaz vende jaca dura Jaca mole Opa, rapaz De novo Fazer uma apertação Olha, rapaz Que tamanho de jaca aqui, ó É jaca mole Olha o tamanho Vê só o movimento aqui da feira Como é que tá É que tá cedo Mas já tem bastante gente aqui Ó, pessoal Jaca é de 10 reais aqui, ó Ah, o maior aqui é de 10 reais, ó Jaca Agora é grande, viu Aqui na cidade do Estrela de Alagoas Direto pelo canal do Tinga Tizinho aí, ó Olha, 2 reais, 3 reais, 5 Olha o homem que vende barato aqui, ó 1,2,3,5 aqui Nessa banca aqui, ó É a melhor da feira, ó É verdade aqui, ó 1 pacote é 2,3,5 Aí você pode pegar, por exemplo 1 pimentão, 1 cenoura e 1 tomate Paga 5 reais Olha, o que é mercado E é 2,3 pacote é 5 É 3,5 Olha, vê só a qualidade aqui, ó 2,3,5 aqui que paga, ó 2,3,5 Qualquer mercado é 2,3 pacote é 5 É 3,5 Aproveita, aproveita É a melhor da feira que agora 1 tomate Aproveita Esse bolo e cenoura é 2,3,5 É 2,3,5 Qualquer mercado é 2,3,5 Qualquer pacote O homem vende barato mesmo aqui, ó 1,2,3 é 5 1,2,3 é 5 Olha, vem para a loja Beleza Aproveitando a promoção Fala, Rafa, Rafa, Rafa Tomate, batata e cenoura 100 reais Vem para a promoção Vem para a loja Olha, tudo, beleza Atenção, viu Aí, canal do Tica, te viu aí Diretamente estrela das Aragóias Para todo Brasil Tamo junto aí, bichão Eita, rapaz, que é só ué Tomate, batata e cenoura 100 reais no Tico É o melhor que tá tendo, né É o melhor que tá tendo Vem para a loja Vem para a promoção É isso aí, jovem, viu Vamos aí, vamos aí, ó Aqui você compra baratinho, baratinho, aqui, ó Leva ao mercado, Murilo Boa, economiza dinheiro aqui, ó Aqui, economiza dinheiro aqui, ó Beleza Eita, rapaz, aqui É só ué aqui, ó Eita, rapaz, tá bom demais aqui, ó Opa Salve o ouro aí, ó Beleza, rapaz E a laranjaia, gostar de quanto? 14 por 10, vamos lá 14 por 10, ó Bora, bora 4 reais, banana 4 reais, aqui Abacaxi 3 por 10 Abacaxi 3 por 10, aqui Eita, rapaz, tá bom demais aqui, ó 2 reais pra quanto o irmão? É Vem gastar o dinheiro Ele vem de barato mesmo, aqui Ele vem de barato Eita Opa Melão 3 por 10, 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 ó Eita, feira, tô retado Ô, galera topada aqui. É isso aí, tio. É isso aí. Tamo junto e misturado. Olha só o movimento aqui, ó. Como é que é? Galera topada aí, ó. É só o ouro aí. Aqui é o maluco pessoal de São Paulo. Minha filha é D-Line. D-Line. Adilson. Sabina. Valeu. Josefa, nininha. Isso aí. Saúro aí. Tá certo. Eita, rapaz. Aqui é saúro direto pelo canal. Opa, rapaz. Tudo bom, rapaz? É isso aí. É saúro aí. Beleza, rapaz. Valeu. Tá boa, tá boa, tá boa. Tá quanto a batata? Três quilos por dez. Três quilos por dez a batata aqui, ó. Três quilos por dez. Valeu. Três quilos por dez. É isso aí. Beleza. Três quilos por dez. Rapaz, tá barato demais aqui, ó. Aqui na feira do Estrela de Alagoa, direto pelo canal do Tinho. Atenção aí, ó. Vou gastar o dinheiro. Tudo bom, rapaz. Tá de quanto aqui? Quanto? Três por cinco. Três por cinco? Tá barato demais. Tá bom demais aqui o preço, viu? Valeu. Muito obrigado aí. Opa, tudo bom, rapaz? É isso aí, ó. Três por cinco. Rapaz, o homem tem uva boa aqui, bonita aqui. Olha a uva. Cinco. A uva tá bonita aqui, ó. Tem uva, tem maçã. Olha a uva que tá de doze e três, o filho. Quanto é maçã, hein? Doze e três. Maçã seis por cinco, jovem. Seis por cinco. Olha, maçã é seis por cinco, ó. A maçã também tá bonita aqui, ó. Seis por cinco. A manga é dois reais por cada uma, né? É. Olha, dois reais aqui a manga. O pacote do maracujá? Cinco reais. Cinco reais, olha. O maracujá tá bonito também. Cinco reais do pacote do maracujá. Para todo mundo, rapaz? Para tudo. Colocar você para aparecer no canal do Tinga, diz aí, ó. Opa, uma massa. Bom dia para todos nós aí. É, o rapaz da gente. Vamos aqui na feira de tapas aqui. Enchei dela, ó. Um barato aqui, ó. Um barato aqui, uma maçãzinha. Isso aí. Conseguimos o último em praça. Beleza, ó. Isso aí. Boas compras aí. Aqui é simples. O movimento da feira aqui tá espetacular, viu? Aqui direto pelo canal do Tinga, diz aí, ó. Olha o tamanho da melancia aqui. A melancia é grande aqui, viu? Melancia tem os pedaços também que vêm aqui, ó. Tem a banana, tem a maçã, tem a laranja. Aqui direto pelo canal do Tinga, diz aí, ó. Opa. Opa, o preá se fuzivou, né, meu? O preá só deixou sadado, hein? Eu chorei quando eu chorei. Oi? Chorei. Você chorou? Chorei. Ó. O rapaz disse que chorou quando o galego morreu. Conhecido como preá. Mas não ficou no lugar dele, não? Ficou não. Ficou não, né? Vai aparecer o furão agora. Vai aparecer... Belezão. É verdade, com certeza. Vamos perguntar o preço aqui das mercadorias. Tá de quanto aqui o pacote? Um é dois, três é cinco. Beleza. Olha só, um pacote é dois e três é cinco aqui, ó. Um pacote é dois e três é cinco. Você pode pegar um pacote de tomate, batatinha, de cebola e paga cinco reais. Aí, ó. Aí, o preço tá assim, ó. É espetacular aqui, ó. Muito bom aqui o preço. E a melancia grande? Professor, oi? Vinte e cinco. Vinte e cinco? Certo. E a melancia grande aqui, pessoal, de vinte e cinco reais. Também dá pra passar um mês comendo a melancia. Olha. Vinte e cinco reais a melancia. Agora é grande, ó. Aqui é só a qualidade de coisa boa aí, ó. Quantos aqui quantos? Cinco. Cinco? Cinco reais aqui, a dúzia da banana. Aí tem a manga, tem a uva, tem a goiaba aqui, tem o melão, tem a maçã também, ó. Eu posso perguntar quanto aqui, ó. Maçã? Sete e cinco. Sete e cinco, ó. Bonitão isso aqui. Sete e cinco. Laranja? Sete por cinco também. Sete por cinco também. Sete por cinco. É isso aí. Vamos prosseguindo aqui e mostrar pra vocês aqui uma vez que tá feira. Vem. Estrela de Alagoas. Aqui tem... Bolacha. De melhor qualidade aqui, ó. Os sabores aqui é diferentes. Tá a partir de quanto aqui? Dezoito. Dezoito? É. Qualquer uma dezoito? Dezezeis. Ah, certo. Dezesseis e dezoito, né? É. Olha só. Bolacha aqui de dezesseis e dezoito. Aqui na Feira Livre do Estrela de Alagoas, beleza? Valeu, muito obrigado aí. Boa vinda. Obrigada. Olha o rapaz que vende aqui, ó. Esse vende barato e é qualidade, ó. Verdade. E o pacote é grande e só paga bem pouquinho, ó. Cinco real. Cinco real. Dá pra passar uma semana comendo, ó. Eita, rapaz. Isso aqui é na Feira Livre aqui. Valeu, meu patrão. Muito obrigado. Boa vinda é pra você. Isso aí. Vamos prosseguindo aqui. Quer comprar também batata em ame também. Aqui no preço também, ó. Batata em ame no preço que ele vende aqui, ó. Ó, em ame dez e batata quatro. Certo. E essa coisa é cinco, ó. Cinco real. Certo. Você vai mandar uma louca pra gente recuar lá em Campinas. Você vai mandar uma louca, ó? Vai recuar até o Oliveira Té, lá em Campinas. Lá em Campinas. Tá certo. E o filho dele, Vinícius. Também. Valeu. Um abraço pra eles todos. E a todos que assistem o canal do Tinga Tizinho, um abraço aí. Beleza, rapaz. Olha. Feira boa, retalha aqui. Isso aqui é direto pelo canal do Tinga Tizinho aqui, ó. Feira de Três e Alagoas. Aqui é a banca do Gustavo Lima, aqui, ó. A banca do Gustavo Lima. E o pessoal chegando e comprando aí, ó. Tá só o ouro aí. É isso aí, ó. Eita, rapaz. Bora, rapaz. Olha, turma aqui, ó. Salve o ouro. Eita, vamos papar mesmo aí, ó. Beleza, rapaz. Tá só o ouro aí. Beleza. Vamos prosseguindo aqui, ó. Tem o coentro, tem a cebola, tem a alface. O pessoal chegando e comprando aqui, ó. Vamos, todo mundo, rapaz. Tá de quanto aqui o coentro? Vai ter três por cinco. Três por cinco. Cebola também, é? Três por cinco. Certo, ó. E alface tá de quanto, todo mundo? Alface é tremeado, dois reciclos. Certo. Alface é três e dois reciclos aqui, ó. Graças a Deus. É, é, é. É verdade, tá bom, graças a Deus também. Ih, cadê o Gustavo Lima? Saiu, foi? Tá certo, isso aí, ó. Olha ele, rapaz. Isso aí, rapaz, olha aí. O andantial. Falou, rapaz. Tchau, tchau, tchau. Eita, rapaz. É só o ouro aí, ó. Chegou ele. Chegou? Ah, sério. Aqui é a banca do Gustavo Lima, ele acabou de chegar. Gustavo Lima. E aqui é só o... Fala, Gustavo Lima. Olha ele lá, ó. Esse é o Gustavo Lima. A banca aqui é show, viu? Alface três e dois reciclos. Só paga cinco. E aí, Gustavo Lima, como é que tá? Tá bom? Tá só o ouro hoje, hein? Tá o ouro. Esse é topado mesmo aí. Valeu, muito obrigado e boa venda pra você. Valeu, brigadão. Beleza. Opa, rapaz. Só o ouro. Ó, tem um rapaz aqui vende queaba queixo. Vende queijo aqui de melhor qualidade. Esse é topado mesmo aqui, ó. É o seu pinga, né? Esse vende queijo, queaba queijo de melhor qualidade. E o pessoal chegando e tomando aquele cafezinho aí. Estrela aqui, ó. Olha. Enquanto aqui na banca do homem, do Brasil, do seu Ivanino do Queijo. É, Ivanino do Queijo. É, Ivanino do Queijo. Agora o homem vende qualidade aqui, ó. Olha, qualidade era quarenta, agora é quarenta. Quarenta. Que o Lula mandou nós vender, viu? Olha. E o queaba queijo do homem, ó. Era trinta e cinco, agora é trinta. E o Lula mandou nós abacassos. O Lula baixou, mandou baixar tudo aqui, ó. E o cafezinho ainda vai de graça. E o cafezinho vai de graça. Tá vendo? É isso aí, valeu. Muito obrigado, bom café pra vocês. É isso aí. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, todo mundo. Olha, repouso de quinze, repouso grande, bonita. Cuja quanto? É barato aqui só, olha. Quinze. Pacote é três, olha. Olha, pacote é três, olha. E o quilo é oito, a cebola é dez. Tá bom demais, olha. Quarenta é três, é o quarenta é dois, três, cinco. Baixou o preço? Ela vende baratinha aqui, olha. Faça é três, dois, cinco. Olha, faça é três, dois, cinco. Vem pra loja, vai pro Lula. É isso aí. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar aqui a feira de cedo de Alagoas. Aqui acontece o dia de sábado. Direto pelo canal do Tinga, dizia aí, olha. Até fubá também tem pra você comprar e comer também o fubá também. O homem tá tomando um cafezinho ali também, olha. Esse é retado mesmo aqui. E o litro do fubá tá de quanto? Cinco real. Cinco real? É. Comer fubá com rapadura, né? Rapadura e amendoim. E amendoim fica forte. É pra ficar forte. É isso aí, tá valendo. Eita, rapaz. Aqui é só louro. Vai lá, dama. Olha, ela vende bolacha também aqui. Vai o sabor também aqui, bolacha. Bom dia. Bom dia. De melhor qualidade aqui, ela vende também, olha. As bolachas. É coisa. Tá acabado, viu? Olha. Isso aqui é da feira livre aqui. Todo mês o meu irmão assiste pro São Paulo, o Pedinho. Tá certo. É mesmo? É o Pedinho. E o Pedinho, o Pedinho, ele tá morando aonde? Lá da Vila Pudê, na Vila Industrial. Lá em São Paulo? É, em São Paulo. Ah, vai um abraço pro Pedinho, rapaz. Ele assiste você direto aqui, mano. Tá certo, ó Pedinho. Tá certo, mas não é loucinho pra ele, um abraço também. É não? É isso aí, tamo junto, hein, misturado. Aí é saúra aí. Lá de Itadinho tá me vendo, conversando com você. Tá, tá. Se Deus quiser tá vendo. Belezão aí, valeu. E a sua bolacha hoje, tá de quanto? Pra acabar, 17, 18. Oi? Pra acabar, 16, 17, 18. Ah, 16, 17, 18 aqui a bolacha. Que ela tá vendendo aqui, ó. 16, 17, 18. Só sabor diferente aqui, ó. Isso aqui é delícia que ela vende, viu? Interenciada. Essa mesmo, viu? Coisa boa. É isso aí, vamos prosseguindo. Olha o homem que vende carne de porco também aqui. De melhor qualidade aqui, a carne do porco. Olha, rapaz, que coisa boa aqui, ó. Essa aqui tá show, viu? Meu patrão hoje tá de quanto? 17. 17, olha. 17, 16. 16, 17. Carne do porco, viu? Primeiro, primeiro. 17 e primeiro aqui, ó. É, ainda tem o vento de pimentão que vende aqui. 17, talvez, 16. É mesmo, 16? Venta de pimentão aí. Cadê ele? Olha ele aqui. Aqui, ó. Ele sumiu, rapaz. Olha. Mas chegou o vento. 16 e 17. Olha aí, ó. Venta de pimentão, diga aí. Tá só o ouro aí. Ó, o pessoal chegando e comprando. É o fazendeiro. É o fazendeiro. Não pode dizer que ele não briga não. Não briga não? Não. Pode falar não. Opa, rapaz. É só o ouro aí. Eita feira. Boa retada aqui, olha. Vê o movimento. O que é aí, doutor? Fala, doutor. Tudo bom, doutor? Eu não vim porque choveu. Oi, rapaz. E a tua uva hoje tá de quanto? Olha, ele tem de uva também aqui, ó. Uva, pimentão, cenoura, batatinha. Aqui, direto aqui da banca do rapaz aqui, ó. Ele vende coisa boa e o pezinho é lá embaixo. Ah, o vô tá de quanto quilo, campeão? Uva é 12. Uva é 12 o quilo. Isso aí, valeu, rapaz. Isso. Tá certo. Com certeza. A feira aqui hoje tá top, tá? Tá retada aqui. É trazer dinheiro que você leva de caminhão cheio. Também se não trazer, também não leva nada. Beleza? É isso aí. Vamos aqui na banca do Zé Dadu. Aqui na banca do Zé Dadu, aqui. Olha só que coisa boa aí, ó. Ô, Zé, hoje o quilo tá de quanto, Zé? Ô, Zé, quanto é o quilo? É a parte de 17. 17, né? Ó, 17 é esse aqui o quilo. Tudo bom? Olha, tem mais carne e pouco também aqui, ó. Tá de barato. Promoção hoje. Hoje tá na promoção hoje, aqui que ele vindo, ó. Ele vindo na promoção. 16, 17, ó. Eita, rapaz, tá só o olho aqui, ó. 16, 17. É isso aí, vamos prosseguindo aqui, mostrar pra vocês aqui o movimento da feira, que aqui é só o olho aqui, ó. Aqui direto pelo canal do Tinga, dizia aqui, ó. Pra você, curta, compartilha e comenta. Ô, feira, boa, retada aqui, ó. Fala, fazenda, tudo bom? Olha o homem que vende carne de porco boa aqui, ó. Hoje tá de quanto aqui o quilo? 17. 17, olha. É só o delícia mesmo aqui, ó. Valeu, muito obrigado, boa gente aí. Isso aí, vamos prosseguindo aqui, ó. Olha, até cabeça de porco também tem pra vender hoje aqui. Cabeça de porco aqui, ó. A cabeça do porco aqui, ó. Isso aí é baratinho que é só aqui, ó. 10 contas. 10 contas. Tá até com o focinho pra cima. É. É isso aí, vamos prosseguindo aqui. Com certeza. Rapaz, tá bom demais aqui, ó. Feira boa, retada aqui. Só te dar dinheiro que eu gostei. Ô, tudo bom, homem? Ô, celular de caminhão cheio. Fala. Meu patrão, tá dormindo, é? Ih, o quilo do Sarapaté hoje, tá de quanto? 10. Tá 10. Tá 10, olha. O quilo do Sarapaté tá 10. É isso aí, valeu. Faz o movimento aqui, ó. Vamos aqui, vamos. Opa, tudo bom, rapaz? Beleza. Não, graças a Deus. Faz o movimento aqui. Olha, rapaz, o que tem aqui pra vender na feira também? Toma. Rapaz, os copinhos aqui é top também, aqui. Os copinhos aqui, ó. Eita, rapaz, é só o olho aqui, ó. Ô, rapaz, e esses molhadores de faca aqui, dá de quanto? 25. 25. 25 aí, ó. Olha aí o homem que vende muita bolacha aqui na feira livre aqui. Bolacha aí, tô tipo de variedade aí, ó. É, verdade, ó. Sal, coco, amanteigada, canela. É só delícia aqui, ó. Bolacha sete capas. E hoje aqui é a partir de quanto? A partir de 16. A partir de 16, ó. A partir de 16 reais o quilo aqui, ó. Júte misturado aqui. E é junto e misturado. Aqui no queijo aqui, tem quebra-queixo, bolo de milho, bolo de maçapuba. Maçapuba, quebra-queixo. Olha, é só delícia mesmo aqui, ó. Isso aqui é tudo na feira livre, hein. Em estreia de Alagoas. Eita, rapaz, olha. A partir de 16 reais aqui o quilo da bolacha. Vamos ver só que coisa boa. E o pessoal chegando, escolhendo e comprando. Aqui também a mulher vende cebola, vende o coentro, vende o couve também, ó. Ela vende tudo no precinho aqui hoje, ó. É, tudo no precinho. E o coentro hoje está de quanto? 2 reais. Ó, 2 reais e o coentro, olha. O couve também é 2, hein. O couve também é 2, o couve. É, o couve é 2 por 5. Certo, é isso aí, ó. Rapaz, está bom demais aqui o movimento aqui na feira. Está bom demais. Da terra do Amaro, vamos lá. Da terra do Amaro. É, da terra do Amaro. É isso aí, ó. Está valendo. É o maluco, a terra do Amaro. E vamos aqui, vamos aqui perguntar o preço aqui para todos vocês. Cabeça de porco aqui é grande e o preço é lá embaixo aqui, ó. Cabeça aqui, ó. O preço, ó. Vou perguntar o preço. Está de quanto a cabeça? 10. Rapaz, olha. Uma cabeça de porco, dá para passar uma semana comendo, só paga 10. Só paga 10 na cabeça do porco. Está barato demais. Eita, rapaz, aqui é só ura aqui. Era boa, retalha. 14 reais o quilo do frango aqui, ó. 14 reais. E a gente toma aquele cafezinho ainda. Olha, a gente toma aquele cafezinho, olha. 14 reais o quilo do frango. E a gente tem direito de um cafezinho ainda. Parato nem bom. Aí é bom demais, viu. Valeu, menino. Muito obrigado aí. Isso aí. Vamos prosseguindo. Ô, fera boa, papai, aqui, ó. Aqui você economiza dinheiro e leva mercadoria boa. Agora chegando aqui na banca do nido do bode. Esse é o nido do bode. Estamos juntos misturados. Estamos juntos e misturados. Justo misturados. Ó, nido, esse aqui é bode carneiro hoje. Esse é o bodinho. É um bodinho. É um bodinho. E o quilo do bodinho está de quanto? 28, hein. 28, aí. 28. E a carne do porco? 17, né? 17. 17 reais. 17 reais é a carne do porco. A carne de porca você não tem, não? De porca. É. Eu matei, mas eu saio com o posto e peguei a fêmea. Já comeram peguei a fêmea. Já comeram? Comeram. Comeram rapidinho. De jeito demais. Esse nido é desenrolado. É assim, hein. Falou, nido. Valeu, vitor. Beleza, valeu. Valeu. Eita, rapaz. Aqui é bom, irmão. Cadê ele? Ele está sendo na santa. Ele não fez crão. Aí está só sentado ali. Aí está só sentado ali hoje. Olha ali. É mesmo. Renda. Bom dia, meu parceiro. Tudo bom, homem? Está de quanto aqui hoje? 17. 17. Olha aí. Coisa boa aí. Tudo bom. Beleza. Salve, ouro. Valeu. Muito obrigado aí. Boa sorte. Eita, rapaz. A feira hoje aqui está show aqui. Olha, aqui tem tempero também aqui. Aqui tem um tempero que pega mulher, pega marido. Quais os tipos de tempero aqui, olha. Está aí, olha aqui, olha. O preço da melancia. Ah, sim. O preço da melancia. Vou perguntar também. O preço da melancia do rapaz aqui também, olha. Está de quanto aqui a melancia? A melancia topa aí, viu? Sim. O preço bom. Preço bom. Olha aqui, olha. Está de quanto? Melancia por mais de 10 quilos. 15 reais. É. Melancia por 8 quilos. 12 reais. 12. Aquelas tipo, 5,6 quilos, 10 reais. 10 reais. Não é quase tarde, mano. Está bom o preço, viu? Está ali em verdinho, olha. Dois dias que chegou da roça. Olha. Eita, valeu. Muito obrigado aí. E o pessoal chega de comprando. Rapaz, tu com a metade de quanto quilos? Tomado está 8. 8. Simbola? Simbola está 7. 7. E a batatinha, campeão? A batatinha está 7 reais também. 7 também. Valeu, muito obrigado e boa sorte. É isso aí, vamos prosseguindo. Ô, feira, boa retada aqui, olha. Isso aqui é direto pelo canal do Tinga de Zil. A cidade do Estrela de Alagoas. Tudo bom, rapaz? É isso aí. Estou perguntando aqui, mostrando para vocês. Vou perguntar o preço do frango aqui do rapaz também. Está de quanto quilos hoje aqui? 3. 3, olha. 3 é... Muito bom aí. Só chegar e colocar na panela. Muito obrigado. Aqui, carne de pouco, tem muita também. Bom dia, meu parceiro. Tudo bom. Custa quanto hoje o quilo? 17. 17? É, 18. E 18 também, né? Não, 17 e 16 aí. Está sério. Valeu, muito obrigado aí. Boa venda. Vamos prosseguindo. Ô, Fernando. Rapaz, hoje tem carne e o preço está lá embaixo. Barato mesmo aqui. Fala, meu patrão. Tudo bom, rapaz? Tudo bom. Está 16, 17? 16 reais. Ó, 16 reais a carne do burro aqui, ó. Fresquinha da hora aqui, ó. 16 reais. E quem prefere comprar só o toicinho assim? É quanto? 10. Barato que sobe. Valeu, muito obrigado aí. Boa sorte aí para você. Isso aí. Vamos prosseguindo aqui, ó. Isso aqui é o movimento da feira. As bacias das frutas estão de quanto? É a mulher? E o mamão aqui está de quanto, hein? Está de quanto aqui o quilo do mamão? 5 reais. Sério? 5 reais aqui, filho. 5 reais. Mas é o mamão ou é o quilo? Uma mão. Ah, uma mão, né? Certo. 5 reais a unidade. É querendo mais? Isso aí. Vamos prosseguindo aqui, ó. Aqui é na promoção que eles vêm aqui na feira de sede de Alagoa, direto pelo canal do Tinga. Dizinho aqui. Então deixa eu dizer aí, ó. Agora vê só o movimento aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é o que eles vêm nas bacias aqui de 5 reais, ó. Vêm nas bacias de 5 reais aqui. Aí é só o ouro aqui, ó. Você leva a fruta aí e deixa a bacia aí, ó. Aqui direto pelo canal do Tinta que viu na Feira de Cheio de Alagoas Fala rapaz, tudo bom rapaz? Tudo bem, eu estou tomando aqui uma dose de cunhá Estou tomando cunhá aqui hoje? Estou tomando uma dose de cunhá Eita rapaz, eu estou comendo hoje, está de quanto? Está de três mais por cinco Três mais por cinco, olha aí O limão está de dois O limão está de dois o pacote Está de cinco reais De cinco reais a bacia, está certo Belezão, valeu Beleza Aquele abraço Eu quero mandar um abraço para a Rônia lá no Rio de Janeiro Fica aí no Amado também Está certo, valeu Juntos e misturados Juntos e misturados Beleza, valeu Isso aí, um abraço É isso aí, nesse momento agora eu vou finalizando Peço que vocês deixem lá para fortalecer Malcana adultinha, Tizio Aqui direto da cidade do Estrela de Alagoas Essa feira que acontece os dias de sábado Tizio Opa, salveu Moral aí, viu Estamos juntos Aqui é o cantor do Minador, viu Estamos juntos Bom dia para você e para todos os seus seguidores Valeu, muito obrigado Beleza, valeu Então pessoal Peço que vocês curtam, compartilhem, comentem Deixem o like aí para fortalecer o meu canal Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser Beleza?